Música Nem o cemitério da saudade tem escapado das ações de vandalismo e furto de materiais como vasos, estatuetas, portões e outros objetos em ferro ou cobre que são vendidos para sucateiros a preços bem inferiores do valor de mercado, na maioria das vezes para compra de entorpecentes. Angelito Neto conversou com Alain Rapone, secretário de Segurança e Defesa Civil em exercício, sobre as ações da Prefeitura para coibir os constantes furtos no cemitério da saudade. Alain explica para a gente, esses furtos que estão ocorrendo aqui no cemitério da saudade, eles são de hoje? Não, esses furtos não são de hoje e também não é exclusividade aqui do cemitério. Os furtos desde a pandemia, do início da pandemia, tem aumentado na cidade, em todos os setores dos próprios públicos. Inclusive, o ano passado teve um furto de fios no ginásio de esportes Lourenço Cuílias, que motivou a Guarda Civil a desencadear uma operação intitulada como Operação Sucata. Essa Operação Sucata, ela teve apoio do GGI, o Gabinete de Gestão Integrada, onde nós da Guarda Civil Municipal, com grande apoio também do delegado doutor Sandro Montanari, conseguimos aí apreender mais ou menos uma tonelada de fios, fios de cobre, que tem um alto valor aí, onde essas pessoas, esses moradores de rua, não generalizando, mas entre eles ficam alguns furtadores, eles furtam pequenos cabos dos próprios públicos, residências e pequenos objetos aqui do cemitério e revendem para algum lugar, porque eles não vão colocar isso, não vão deixar lá na estante, vamos dizer assim. Então, eles procuram pessoas ou empresas que compram esse material para poder, a preço de banana, revender esse tipo de material. Então, essa Operação Sucata veio naquela época com esse intuito de reduzir esses furtos, onde a gente orientava esses empresários, sucateiros, para que não adquiram esse tipo de material, não recepcionem esse tipo de material furtado. E com isso, desmotivaram essa prática de furto aqui na cidade. Aqui no cemitério, especificamente, o que eles chegam a furtar? Aqui no cemitério, para vocês terem uma base, nós temos dados aí que em 2019 eles furtaram mais ou menos 60 peças aqui do cemitério, peças grandes, vamos dizer assim, peças que é difícil de você esconder em algum lugar. De lá para cá, desse período, houve uma redução dessas peças. Então, eles furtam portas de túmulos, pequenas alças que são de cobre, que aí já é mais difícil de se pegar esses pequenos objetos, porque aqui é uma área de dois alqueiras, mais ou menos. Estava conversando com o administrador do cemitério, são 8 mil jazigos, 2.800 gavetas. Então, para você ver a complexidade que é isso aqui. Então, a pessoa passa no túmulo, vê lá na porta do túmulo uma argola de cobre, ele arranca, que é fácil de arrancar, e isso é mais difícil de se combater. Porém, essas peças grandes já é mais fácil, porque a pessoa tem que carregar nas costas um portão de um jazigo. Então, é esses materiais que eles conseguem furtar daqui. E essas peças, as pessoas acabam descartando em sucateiros? Na verdade, temos feito esse trabalho contra esses sucateiros, contra as pessoas que adquirem isso. Semana passada, nós fizemos mais uma operação já motivados pelo furto que aconteceu aqui da semana passada, para ver se encontra esse material. É importante salientar que a administração municipal tem dado todo o apoio aqui ao cemitério e à Guarda Civil Municipal para que isso não ocorra. Então, de 2019, nós tivemos essa quantidade de furtos, mas de lá para cá, desde outubro para cá, quase não houve furtos de peças grandes. Uma redução, segundo o administrador, foi mais ou menos 90% da redução dessas placas grandes que trazem grande prejuízo para as famílias. Pequenos objetos acabam furtando. Então, nós tentamos localizar isso nesses sucateiros. Essas peças não são encontradas, porque provavelmente tem algum destino certo. A gente pede que as pessoas que veem alguém carregando esse tipo de material que comuniquem imediatamente à administração do cemitério ou à Guarda Civil Municipal ou qualquer força policial para a gente poder combater esse crime. Como que vocês conseguiram reduzir o furto aqui dentro, os furtos dentro do cemitério? A administração sensível com isso é... No ano passado, fez uma contratação grande de uma empresa que abriu uma licitação de vigias e disponibilizou para todas as secretarias, não só aqui para o cemitério, mas saúde, de toda a secretaria. E aqui para o cemitério vieram quatro vigias que trabalham no período noturno. No período diurno tem mais pessoas trabalhando no cemitério, pessoas visitando, então os furtos ocorrem mais à noite. Então, desde lá para cá, que esses dois vigias trabalham aqui, dois por noite, diminuiu bastante os furtos, graças aos vigias. Além dos vigias, a própria GCM tem feito rondas aqui durante o dia? Com certeza. Não só os vigias, mas a Guarda Civil Municipal também. Nós fizemos um planejamento de intensificação de rondas aqui no cemitério, né? Como é uma área muito grande, a gente não consegue deixar um guarda aqui, mas a gente disponibilizou a equipe de motos. Pela característica do cemitério, ruas pequenas, estreitas, a moto consegue fazer um perímetro maior. Foi pedido para que intensificasse, intensificou essas rondas aqui sim. Então, talvez esse resultado, aliado aos vigias e aliado ao esforço que toda a administração está tendo, está reduzindo realmente esses furtos. Bom, quem notar alguma presença de pessoa estranha aqui dentro, ou pulando os muros, porque a gente aqui sabe que o cemitério é bastante antigo, os muros são baixos, como deve proceder? Exatamente. É bom já mencionar também que a administração também está colocando câmeras de monitoramento. Aqui logo, logo terá um sistema de câmeras de monitoramento, né? num projeto que a prefeitura está desenvolvendo, então isso vai ajudar. E quem visualizar, qualquer pessoa pulando o muro, ou levando algum tipo de material aqui, comunique imediatamente à Guarda Civil Municipal, ou à Polícia Civil, ou à Polícia Militar, mas a Guarda Civil Municipal pode ligar imediatamente no 153, que é o telefone de emergência, ou no 4603-1880, e faça essa denúncia, né? Para que a gente possa imediatamente mandar as equipes para tentar localizar a pessoa que esteja furtando os materiais aqui. Celso, para quem vier até o cemitério e notar que seu túmulo foi alvo de vândalos, como deve fazer? Se dirigir à administração do cemitério, né? Nós vamos registrar esse fato e orientar a família, que deverá proceder à abertura de um boletim de ocorrência na delegacia, né? Uma vez que se trata de peças particulares. Como o Alan, nosso secretário da Segurança em Exercício, falou, logo após a contratação dessa vigilância feita pela Prefeitura, houve uma acentuada diminuição de furtos aqui dentro. Mais de 90% desses furtos foram coibidos aqui dentro com a chegada da vigilância.